Suco Prates apresenta um dos melhores encontros de motociclistas do sul do Brasil, Motofest Paranavaí, dia 6, 7 e 8 de setembro no Parque de Exposições de Paranavaí. Constela Fogo de Chão 0800, Show de Willing e Manobras, Lava Motos com a Mulher Tantão, Espaço Reservado para Encontro de Triciclos e, claro, muito Rock'n'Roll! E mais, Espaço Alternativo com ônibus, balada e DJ, Tatu, Barabearia, Torneio de Estilingue, Garota Motofest, Exposição de Carros Antigos, Área de Camping, Chuveiro Quente e muito, muito mais! Motofest Paranavaí, dia 6, 7 e 8 de setembro no Parque de Exposições de Paranavaí, um dos melhores encontros de motociclistas do sul do Brasil. Apoio!